No 3, Vê, Mindingo Louco, novo hit do verão, Mindingo Louco, com boda nos locais, Fernando, fala-se, Renan na plateia. Mplant, gente geóia, ben dão, Vê, Mimsióguam, men dão, Enjoy! M with presença Abre, que ainda nos chorus, performance. Muit album, simples, estamos zdevando a実a, Renan na plateia. Rau, que ainda nos enjoy ainda. Muitas frases atributo X digamos, Só no te como dava, Muitas frases amarras falradas. Muitas frases atributo X mastião e t provider, em provenháváre, CTOU, sem medo de excessão. O que é isso? Uhuuu! 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 I eleis! ... Tchau, 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 tchau.